Uma situação muito comum é quando um indivíduo teve algum problema com a justiça, portar documentos. E durante abordagens, esses indivíduos podem dar o nome do irmão, do primo, do colega, decorar os dados de um documento que não tenha tido problemas com a justiça, para tentar desvencilhar os policiais. Mas com a rota é um pouco difícil. E antes de começar, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, na opção todas, para que eu possa enviar novos vídeos. Agora, vamos chegar à situação desse indivíduo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Boa, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL